Muito obrigado, queria-se a dar-lhes a todos, dar as boas-vindas, é um prazer estar aqui convosco, queria cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade de Aberta, o Professor Dr. Paulo Dias, queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade de Aberta, o Embaixador e amigo Eugênio Anacrueta Correia, fomos ambos Embaixadores em Cabo Verde. Depois queria cumprimentar os seus professores, estudantes aqui presentes, distintos convidados. Eu deveria a minha exposição, digamos, em duas fases. A primeira é um pouco dar-lhes conta daquilo que eu penso que é a Cplp, ou como fui encontrar a Cplp, eu acabei de praticamente tomar posse há cinco meses. Estive praticamente 20 anos fora do país, de forma que é um pouco um testemunho, digamos, impressivo do que é a Cplp, como é que eu vejo a Cplp hoje em dia. Isso no que diz respeito à Cplp enquanto organização. Depois também iria falar um pouco sobre a educação à distância na Cplp. Portanto, começaria com uma questão que é em que ponto está a Cplp 20 anos depois da sua criação. É preciso ter em conta que a Cplp, enquanto organização internacional, tem 23 anos. E podemos afirmá-lo, se compararmos com as suas congéneres, e falo nomeadamente da Comanuel e falo da Francofonia, é uma organização recente. Mas o que lhe subjaz é muito mais antigo. É um vínculo histórico-secular, um património cultural e um legado linguístico que agrega, de forma identitária, todos os seus membros, sem prejuízo, de toda a diversidade que, no final de contas, singulariza cada um. A Cimeira de Lisboa, de 1996, deu a este vínculo uma forma nova, um tempo novo. Constituiu-se uma organização intergovernamental, que se rege pela igualdade soberana dos seus membros e pela não ingerência nos assuntos internos, que se constitui como uma plataforma de concertação e cooperação multilateral, munida de mecanismos que permitem aos seus membros tomar decisões conjuntas sobre assuntos de interesse comum, no mesmo idioma que os afirma enquanto espaço político e linguístico. Aqui queria também sublinhar, que muitas vezes é do desconhecimento de muita gente, que as decisões na CPOP são decisões tomadas por consenso. Não há votações, não há maiorias nem minorias. Portanto, ou há consenso ou então não há decisões. Ao longo destes 23 anos, a CPOP tem vindo sempre a procurar corresponder às mudanças ocorridas no seio dos seus Estados-membros e no plano internacional. Refiro nomeadamente a independência de Timor-Leste, em maio de 2002, e a imediata adesão à CPOP em julho desse mesmo ano, na Cimeira de Brasília, é um exemplo paradigmático dessas mudanças. Aliás, como é sabido, nos anos que se seguiram à criação da CPOP, vários Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa enfrentavam desafios internos muito exigentes e complexos do ponto de vista político, económico e social, o que, de certa forma, condicionou no início a sua participação na organização. Falo nomeadamente de todo o processo que teve a ver com as situações internas em Angola, a situação interna em Moçambique. Interpelada a corresponder a estas dinâmicas, a CPOP aprofundou e alargou progressivamente a sua ação no âmbito dos três pilares que a estruturam. E são muitos os exemplos. No pilar da cooperação, integramos setores que tinham ficado de fora quando da sua criação, como é o caso da defesa da energia, da governação eletrónica, ou ainda mais recente, da agenda digital. Desenvolvemos uma estratégia de segurança alimentar e colocámos o direito humano à alimentação na agenda da CPOP para os próximos 20 anos. Alinhámos a nossa ação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, aprovámos planos estratégicos para os setores da saúde, ambiente, género, educação, ensino superior, ciência e tecnologia, cultura e apostámos nas indústrias criativas e na produção audiovisual. No plano multilateral, detemos uma extensa rede de convénios com diversas organizações e agências internacionais, assim como com as organizações regionais a que pertencem os Estados-membros da CPOP, o que representa um enorme campo de ação em matéria de concertação e cooperação. Isto é, para além da própria CPOP, todos os seus Estados-membros, que são nove, espalhados pelos quatro continentes, têm as suas inscrições regionais próprias. Portugal tem a União Europeia, só para dar alguns exemplos, Angola tem a SADEC, Timor-Leste terá a ASEAN, enfim, toda uma panóplia de organizações regionais que depois confluem na CPOP. Reforçámos o endosso das candidaturas apresentadas pelos Estados-membros. Foi o caso da eleição de Portugal e de Angola com membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e agora também do Brasil para o bienio 2022-2023. Da eleição do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, dos altos responsáveis da OMC, Roberto Azevedo e da FAO, José Graziano, e do Tribunal Internacional do Direito do Mar ou da Comissão de Direito Internacional. Isto aqui é importante, que isto pertence ao pilar. A CPOP está estruturada em três pilares. Está a concertação política ao diplomático, que é o primeiro, o pilar da cooperação, e o outro pilar, que é a promoção e a difusão da língua portuguesa, que, no fim de contas, é a matriz identitária da CPLP. Mas no caso da concertação política ao diplomático, é importante sublinhar que é um dos setores onde a CPLP tem funcionado melhor, no sentido em que, quando há perspectivas de eleições entre altos cargos internacionais, a CPLP normalmente une-se e faz pressão junto de todos os estados para que os seus candidatos possam vir a ser eleitos. O caso do engenheiro António Guterres, o papel, que é desconhecido, às vezes, da opinião pública, por exemplo, o papel de Angola enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança foi muito importante, porque, como sabem, para a eleição do Secretário-Geral das Nações Unidas, os membros permanentes, a votação dos membros permanentes do Conselho de Segurança, dos 5 membros, são determinantes para a sua eleição. E termos informação de como é que, o que é que pensam os membros permanentes só alguém que está dentro do Conselho de Segurança. Ou para dar um exemplo, que a Angola, por exemplo, foi determinante em nos ajudar na eleição do engenheiro António Guterres. Também poderia referir que, ainda recentemente, a eleição do doutor António Vitorino também foi a CPLP que se movimentou bastante bem. O caso da FAO, o caso da eleição de José Graziano, que agora termina o seu bandado brasileiro, também a CPLP foi muito importante. E no caso do atual diretor da Organização Mundial de Comércio, o Roberto Azevedo, diplomata brasileiro, a CPLP também teve um papel relevante. De forma que, na concertação política ou diplomática, a CPLP tem funcionado bem e, quando é necessário, funciona como um bloco bastante coeso. No pilar da promoção da língua portuguesa, destaque para a adoção na Cimeira do Sal do Plano de Ação de Dili, focado na pluricentralidade da língua portuguesa no século XXI e nas questões relativas ao ensino e formação em contextos multilingües. A língua que partilhamos não é só um traço identitário original do espaço da CPLP. É hoje um ativo geopolítico, económico e cultural com um impacto cada vez maior. Em parceria com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado em Cabo Verde, mantemos o firme compromisso de promover internacionalmente o português. Isto significa promover a sua utilização como língua de trabalho em organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, como língua de diplomacia, mas também como língua geradora de riqueza nacional, com peso no PIB, como língua de negócios, língua de produção científica, de inovação e cultura, língua de mobilidade das diásporas e das pessoas. Hoje em dia, o português funciona como língua de trabalho em 32 organizações internacionais e agências e, obviamente, o nosso objetivo último é que um dia o português possa vir a ser a língua oficial das próprias Nações Unidas. E há uma língua em franca expansão. O Sr. Rator falava há pouco, as projeções das Nações Unidas para a língua portuguesa são impressionantes e, sobretudo, no continente africano. Enquanto que, no Brasil, as projeções, que são à volta de 205, 206 milhões, as previsões para o final do século apontam para uma certa estabilização da população, onde se vai dar, digamos, uma revolução demográfica, uma bomba demográfica, vai ser em África. E aí as projeções, no final do século, apontam para 150 milhões de pessoas em Angola e 140 milhões de pessoas em Moçambique. De forma que o português será cada vez mais uma língua africana. Estados fortes fazem organizações mais fortes. Este reforço da organização parece estar a ser claramente percepcionado e valorizado no plano internacional, nomeadamente pela política externa de outros Estados. É o que nos indica o número crescente de observadores da Cplp, 19 atualmente, que se associam à Cplp com o roteiro de parceria consubstanciados nos planos de atividade e de ação sobre a promoção do português. Isto é importante referir a crescente afirmação da Cplp no plano internacional. Eu, quando cheguei a Lisboa, a Portugal, notei um certo criticismo em relação à Cplp, para o que é que serve, o que é que faz, mas também notei, ao mesmo tempo, da parte de outros Estados um interesse crescente. E se a Cplp, em 2014, isto é, há 5 anos atrás, tinha 3 observadores associados, a Ilha Maurício, o Senegal e a Guiné-Cupé-Torial, hoje em dia tem 18 países observadores associados, 7 são da União Europeia e tem uma organização internacional. Portanto, isto demonstra, e eu cada vez que, não há semana que passem de esvoa e que não recebam embaixador estrangeiro a pedir informações sobre como é que o seu país se pode tornar membro associado, ou país associado, da Cplp. Eu acho que isso tem a ver, eu acho que isso tem a ver, claro que os interesses não são coincidentes. Os interesses do Japão não são forçosamente coincidentes com os interesses da Geórgia ou da Namíbia com os interesses da Turquia. eu acho que obedecem, isto de ser observador associado da Cplp, obedece fundamentalmente a três ou quatro objetivos desses países. Por um lado, países que têm uma diáspora de língua portuguesa bastante significativa nos seus países, como é o caso, por exemplo, da França ou do Luxemburgo. Países que veem a Cplp também como uma plataforma eleitoral, isto é, para eleições nos cargos internacionais, a perspectiva da Cplp poder funcionar como bloco em favor das candidaturas desses Estados. Depois também como uma plataforma política, isto é, países que, nomeado, podem não ter uma grande cobertura de rede de embaixadas em África, mas veem a Cplp como uma possibilidade de chegar a esses países. E depois também, obviamente, como uma plataforma de negócios, quer dizer, a Cplp hoje em dia se no início isso não estava previsto, hoje em dia a Cplp também tem uma confederação empresarial que, no fim de contas, tenta fazer o seu caminho e aproximar cada vez mais os empresários da Cplp uns dos outros. De forma que esta aproximação coloca-nos múltiplos desafios quanto à forma de trabalhar com parceiros. Estão diversos, mas representa, sem dúvida, um enorme potencial da ação. Constitui, desde logo, uma oportunidade estratégica da promoção do português nas estruturas de ensino destes países e junto das nossas diásporas muito significativas nalgum destes países observadores. Estou convencido que esta aproximação com substancia também o reconhecimento da Cplp como ator de relações internacionais plenamente inserida no contexto internacional global, o que reforça a sua capacidade enquanto plataforma de projeção dos interesses dos seus Estados-membros. E é certamente o resultado do trabalho que desenvolvemos ao longo destas duas décadas em que procurámos potenciar a Cplp como plataforma de diálogo político e instrumento de cooperação. Resultado, a nossa ação conjunta de certa forma gerou valor acrescentado, contribuindo para o reforço das instituições políticas e da democracia nos nossos Estados-membros, para a promoção dos direitos humanos, para a formulação de políticas públicas e formação dos respectivos agentes, ao mesmo tempo que favoreceu o posicionamento comum em instâncias internacionais e a promoção e internacionalização do português. O balanço, por isso, eu acho que é claramente positivo. E é esta perspectiva positiva que nos deve animar a avançarmos em tantas outras áreas que beneficiarão, certamente, de uma ação conjunta. Em julho de 2018, portanto, ano passado, na Cimeira de Santa Maria, Cabo Verde assumiu a presença rotativa da Cplp e consagrou as pessoas, a cultura e os oceanos como os temas em que a organização concentrará os seus esforços com vista a alcançar novos desenvolvimentos. Este lema de Cabo Verde, as pessoas, a cultura e os oceanos, é, no fim de contas, o meu programa, porque, quando se está o Executivo, juntamente com a presidência cabo-verdeana, vamos tentar implementar um programa de acordo com o que foram as prioridades definidas pelo governo da Cplp. E é, sobretudo, importante consolidar a Cplp como uma comunidade de pessoas, significa facilitar a mobilidade de meninos obstáculos à circulação dos nossos cidadãos, sejam estes alunos, professores, investigadores, artistas, criadores, desportistas ou empresários. Mais mobilidade significa mais dinâmica económica, maior intercâmbio científico e cultural, e maior estreitamento de relações entre pessoas, entre instituições e entre Estados. Não é, contudo, um desígnio de concretização imediata. Eu lembro que, enquanto cidadão português, enquanto cidadão europeu, senti que das coisas que tiveram mais influência aqui em Portugal para nos sentirmos como cidadãos europeus foram dois programas da União Europeia. Foi o Erasmus e foi o Espaço Schengen, em que permitiu a livre circulação de pessoas sem fronteiras. E foi o Erasmus que abriu as fronteiras da União Europeia. É evidente que a CPOP é diferente. É diferente, como disse, temos espalhados em quatro continentes, temos uma dispersão geográfica bastante significativa, temos níveis de desenvolvimento económico também bastante diferenciados, de forma que o nosso objetivo, o objetivo da presidência de Cabo Verde, o meu objetivo enquanto secretário de Executivo é transformarmos a mobilidade num processo gradual em que procuraremos aperfeiçoar a implementação dos mecanismos já estabelecidos como são os Acordes de Brasília sobre a mobilidade ao mesmo tempo que incorporamos novas iniciativas. Isto é, está em cima da mesa, isso foi patente há cerca de 15 dias em Cabo Verde, está em cima da mesa um projeto de acordo geral sobre a mobilidade. e a ideia é criarmos um regime flexível e variável. Isto é, aquilo um pouco que sucedeu na União Europeia de termos uma União Europeia a várias velocidades poderá significar também que possamos ter no futuro uma CPOP a várias velocidades. Chegámos à conclusão que pôr de acordo nove Estados-membros no que diz respeito a uma maneira tão sensível como a mobilidade seria difícil. Estabelecer um consenso entre todos seria difícil. Mas podemos estabelecer consenso entre dois três países e depois quem se quiser juntar a esses países então poder mais à frente também fazer isso. De forma que é uma prioridade a presença de Cabo Verde existe já um projeto que vamos aliás que vamos discutir em Lisboa já no final deste mês para depois ser ser apreciado pela reunião de Conselho de Ministros dos Estrangeiros que vai ter lugar no Mindele e posteriormente pela Cimeira de Chefe de Estado e do Governo que terá lugar em Landa em 2020. Perante este percurso de contínuo apuramento da estrutura creio que o grande desafio da CPOP nesta fase residirá fundamentalmente na capacidade de realizar o imenso potencial que encerra de o converter de forma sustentada em benefícios que contribuam de maneira efetiva para o desenvolvimento e para o crescimento dos seus povos. Para que isso aconteça é essencial que a agenda comum da organização seja suscetível de continuar a agregar vontade política dos Estados muito diversos hidrogénios garantindo a convergência dos diferentes interesses nacionais que nela se projetam. Isto é, a CPOP depende muito da vontade dos Estados que a integram e essa vontade política tem de ser permanente no sentido de podermos avançar significativamente. Se é certo que o envolvimento dos Estados já o referi no início numa organização internacional está condicionada pelo seu contexto interno e por conseguindo pela resposta que a organização está em posição de dar às necessidades correntes desse contexto estou convencido que no futuro tal como no passado o vínculo histórico e a língua que suplantam a nossa dispersão geográfica continuarão a gerar interesses estratégicos comuns e a congregar-nos em torno de uma vontade de percorrer juntos um caminho de futuro. Isto é um pouco digamos uma pincelada que eu dei sobre as minhas primeiras impressões sobre a CPOP nestes cinco meses e agora vou falar também de uma matéria que estou menos à vontade mas que é a matéria é aquilo que o senhor reitor estará com certeza muito mais habilitado a falar dela do que eu que é a educação à distância. A educação à distância é abordada em dois fóruns ministeriais setoriais da CPOP é abordada na reunião dos ministros da ciência e tecnologia e ensino superior e na reunião dos ministros da educação. Existe já a CPOP adotou há cerca de quatro anos um plano estratégico de cooperação multilateral no domínio da ciência tecnologia e ensino superior com o horizonte temporal até 2020. A CPOP adotou-se assim de um instrumento para a implementação e cito de ações concretas de curto, médio e longo prazo para a capacitação científica e tecnológica dos Estados-membros através da cooperação multilateral. A base de atuação da nossa comunidade consiste em procurar dar resposta às necessidades e aos desafios comuns em setores da área da ciência e tecnologia e ensino superior dos Estados-membros segundo formas de cooperação triangular norte-sul-sul para que a apropriação do conhecimento reverta para o crescimento económico desenvolvimento e coesão social dos povos da CPOP. este plano estratégico que foi adotado como nos disse em 2014 refere a importância da identificação de parceiros institucionais e da articulação com instituições de ensino superior e centros de investigação para a sua operacionalização. Neste instrumento é destacada a importância da modalidade de educação à distância na CPOP pela flexibilidade temporal e geográfica que incorpora igualmente por contribuir para o alcance de dois objetivos fundamentalmente para dois objetivos definidos no plano estratégico. O primeiro que consiste na identificação e promoção de ações conjuntas para a qualificação académica científica e tecnológica de recursos humanos dos Estados-membros da CPOP e o segundo objetivo que destaca a importância da estruturação e do fortalecimento da cooperação entre os Estados-membros da CPOP no que diz respeito ao aproveitamento do potencial das novas tecnologias com base de trabalho colaborativo. A educação à distância é ainda esplanada de forma mais pormenorizada em dois eixos do plano estratégico. Num dos eixos é destacada como ação prioritária a identificação da rede de sistemas de avaliação e garantia da qualidade do ensino superior no espaço da CPOP que contempla a realização de seminários à distância de capacitação no domínio da avaliação e acreditação para técnicos dos Ministérios do Ensino Superior de Ciência e Tecnologia dos Estados-membros da CPOP. E neste texto é igualmente identificada como uma ação prioritária a criação de uma plataforma virtual da CPOP para a partilha de boas práticas de avaliação institucional tendo em vista o intercâmbio de experiências boas práticas e informações entre as instituições dos Estados-membros sobre os sistemas de avaliação no espaço da CPOP. De igual forma a educação à distância consta de um eixo dos programas comuns de investigação e inovação e informação avançada para a internacionalização da CPOP onde é destacada a importância de desenvolver esforços para a elaboração de um programa comum de investigação inovação e informação avançada com base na identificação de áreas prioritárias e mediante a participação ativa de todos os Estados-membros da CPOP. Este eixo estratégico visa contribuir entre outros objetivos para o desenvolvimento do ensino superior à distância através da criação da Universidade Virtual da CPOP ou da constituição da rede de universidades abertas da CPOP. De destacar que a criação da Universidade Virtual para cursos de formação de curta duração da CPOP aponta como caminhos a identificação das instituições responsáveis pelo sistema de educação à distância dos Estados-membros a identificação de instituições de ensino superior da CPOP que oferecem cursos através da modalidade do ensino à distância a ligação em rede dessas instituições e a realização de seminários para a capacitação de especialistas como gestores professores formadores e técnicos tendo em vista a estruturação do sistema de ensino à distância em rede da CPOP acresce a este enfoque na modalidade de educação à distância a referência no plano estratégico a cursos universitários de acesso aberto da CPOP com vista à promoção do acesso regional e internacional à oferta formativa em língua portuguesa através de plataformas de educação à distância internacionais perante este contexto e iria mencionar alguns desafios perante este contexto de políticas multilaterais de cooperação gostaria de referir que a criação da associação de educação à distância dos países de língua portuguesa pela universidade aberta e pelos membros fundadores que são instituições de ensino superior dos Estados membros da CPOP poderá constituir um passo singular e ímpar na nossa comunidade a criação de um espaço comum de educação e formação para a capacitação de recursos humanos nas diversas áreas da ciência e para o aumento da produção e da disseminação do conhecimento científico em língua portuguesa com recurso à educação à distância permitirá por um lado criar sinergias entre as instituições de educação à distância dos Estados membros da CPOP identificar formas de qualificar recursos humanos com recurso às tecnologias de informação e comunicação contribuir para sociedades mais democráticas informadas e resilientes dinamizar e aprofundar a cooperação no domínio universitário com vista à crescente valorização dos recursos humanos reforçar políticas de formação de quadros para o desenvolvimento da autonomia académica científica tecnológica e técnica dos Estados membros da CPOP para a circulação do conhecimento científico e a constituição das redes temáticas de investigação a criação de programas conjuntos de formação avançada e pós-avançada de recursos humanos nas diversas áreas do saber em torno da formação de professores e contravir para a construção de um espaço de ensino superior e do conhecimento científico da CPOP mediado pelas tecnologias de informação e comunicação que impulsiona a mobilidade académica e científica dos Estados membros da CPOP identificar respostas concretas às necessidades de qualificação de recursos humanos e aos desafios comuns em setores chaves do tecido produtivo e económico dos Estados membros da CPOP para que possam ser impulsionadas formas inovadoras de cooperação multilateral que reverdam para o crescimento económico desenvolvimento e coesão social dos povos da CPOP Em jeito de conclusão gostaria de reiterar que na CPOP a educação é assumida como um direito humano fundamental essencial para o exercício pleno de todos os direitos incluindo uma vida digna e o exercício da cidadania e um fator potenciador do acesso à realização pessoal e profissional ao longo da vida De igual forma no contexto dos Estados membros a educação pode ter uma inter-relação direta com a demografia ou seja características como a fecundidade mortalidade migrações mercado de trabalho qualidade de vida saúde são influenciadas pelo Estado de Educação A educação está ainda classificada como um fator essencial para a transformação das sociedades pois cidadãos com maior nível de educação e formação tendem a contribuir para o desenvolvimento económico social e político dos seus países de forma muito mais efetiva concretizando uma forma de erradicação da pobreza inclusão social desenvolvimento sustentável e garantia da prosperidade das gerações presentes e futuras Em termos de perspectivas futuras até 2020 os projetos em curso no domínio da educação na CPOP determinados pelos Ministros da Educação incluem as áreas de capacitação dos professores educação profissionalizante e tecnológica alfabetização educação jovens e adultos e a aprendizagem ao longo da vida a alimentação escolar a produção de estatísticas de educação a dinamização do portal de educação da CPOP e o reforço da capacitação das instituições de educação e formação tecnológica e profissional Estes projetos refletem a prática centânea com o compromisso político e tecnicamente assumido com uma educação inclusiva e coadrativa de qualidade bem como a promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para as gerações presentes e futuras da CPOP Com estas atividades a CPOP procura promover a inclusão e a equidade social e o desenvolvimento dos Estados-membros a promoção da universalização do acesso ao ensino e à formação o aumento dos níveis de escolaridade das populações a diminuição do analfabetismo e do desemprego e a sociedade e a aposta contínua na educação e formação constituem o caminho para a capacitação de recursos humanos e consequentemente o desenvolvimento das nações e dos pobres Muito obrigado pela vossa atenção